Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da Grande FM Estamos chegando, está no ar a partir de agora o Grande FM Rural desta terça-feira Dia 24 de setembro, olha o governo libera 7,8 milhões de reais Para instalar 19 estações meteorológicas aqui em Mato Grosso do Sul Cresce a expectativa de aumento na safra de feijão no Brasil Produção americana pode pressionar preços da soja Semeadura de milho, silagem e avança no Rio Grande do Sul São os destaques de hoje aqui do nosso programa Grande FM Rural For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222, 2522 Juntos somos forter O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Na região centro-oeste deveremos ter um dia de tempo firme Muito calor em todas as localidades Não havendo previsão de chuvas E com isso podemos ter queda na umidade relativa do ar em várias cidades Em Goiânia, a capital de Goiás As temperaturas variam entre 25 e 38 graus Já no Mato Grosso, na cidade de Alta Floresta O calor também deverá ser intenso hoje Com os termômetros marcando entre 26 e 39 graus Em Mato Grosso do Sul, a previsão do dia de sol Entre poucas nuvens e muito calor em todas as cidades Não tendo previsão de chuvas em nenhuma localidade Na capital Campo Grande, as temperaturas ficam entre 27 e 40 graus Em Dourados e região, deveríamos ter um dia de sol Aumento gradativo nas temperaturas e queda na umidade relativa do ar Ao longo do período e não há previsão de chuvas As temperaturas ficam entre 22 e 38 graus As informações climáticas são do IMET Instituto Nacional de Meteorologia Aqui para a Grande FM Amigo agricultor Nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança Em mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta Colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores E confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado Esse é o nosso compromisso Agrojangada Uma empresa do Grupo Singenta Ouça agora As cotações agropecuárias O índice de preços ao consumidor semanal IPCS subiu 0,44% na terceira quadrissemana de setembro Após alta de 0,21% na quadrissemana anterior Isso de acordo com informações divulgadas pela Fundação Getúlio Vargas Com o resultado, o índice acumula alta de 4,35% em 12 meses Na terceira leitura do mês, seis das oito classes de despesas Registraram acréscimos em relação à quadrissemana anterior Já os números do mercado agropecuário em Mato Grosso do Sul Tem a rouba do boi gordo cotada a 265 reais A vaca gorda com preços estáveis, 243 reais No setor de grãos, aqui no estado A saca de soja é comercializada hoje a 133 reais E o milho, 53 reais A saca O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um abrôno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Segundo informativo conjuntural divulgado na semana passada A semeadura da cultura de milho, silagem Está em pleno andamento no Rio Grande do Sul Favorecido pelo teor da umidade adequada do solo Que tem contribuído para a germinação e o crescimento vegetativo inicial Para a safra 24 e 25 estão previstas 357.311 hectares de área cultivada Com uma produtividade estimada de 38.440 quilos por hectare Na região administrativa da Ematur de Erechim A semeadura das lavouras destinadas à silagem já alcançou 90% da área prevista E as atividades de controle de plantas daninhas estão em andamento Já na região de Frederic Wenzwein, a semeadura atingiu 80% da área planejada Com produtores monitorando a ocorrência da cigarrinha do milho Uma praga que pode impactar a produtividade Olha, segundo informativo também conjuntural da região de Bagé Também no Rio Grande do Sul As condições climáticas têm sido desfavoráveis ao desenvolvimento de pastagens De aveia e azevem, principalmente devido à baixa disponibilidade de radiação solar Na campanha, o excesso da umidade em solos argilosos limita a taxa de crescimento das plantas Mesmo o azevem, que é mais tolerante a solos úmidos Está apresentando desenvolvimento abaixo do esperado neste período de transição Entre o inverno e a primavera Por outro lado, na fronteira oeste, em Manuel Viana As temperaturas em elevação e a ocorrência de chuvas moderadas Têm beneficiado as pastagens Permitindo a aplicação eficaz de fertilizantes nitrogenados Na região de Caxias do Sul A umidade do solo e as temperaturas amenas estão favorecendo o desenvolvimento das forrageiras Embora a intensidade da fumaça tenha prejudicado a luminosidade Em Erechim, o aumento das temperaturas e da luminosidade Contribuiu para o rebote das pastagens e a melhora da oferta de massa verde Em Frederico Westwallen, as pastagens de inverno estão no final do ciclo Enquanto as pastagens perenes de verão brotam significativamente Na região de Ijuí, a produção das forrageiras está em declínio Devido ao término do ciclo e a diminuição da umidade De acordo com a análise do Boletim de Conjuntura Agropecuária Do Departamento de Economia Rural Deral Da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento SEAB As chuvas registradas no final de semana passados Proporcionaram um leve avanço no plantio de soja Que já atingiu pouco mais de 30 mil hectares Representando apenas 0,52% A área total estimada de 5,8 milhões de hectares Com a umidade do solo recomposta O fim do vazio sanitário em todo o estado do Paraná Previsto para esta semana Espera-se um salto significativo Nas áreas plantadas já no próximo relatório semanal do Deral No cenário internacional, o relatório do USDA Indica que a colheita de soja nos Estados Unidos Segundo o maior produtor mundial da oleosinosa Avançou 6% da área estimada de quase 35 milhões de hectares A produção americana é projetada em 124 milhões de toneladas A entrada da soja americana no mercado Sinaliza o fim do período de entre safra O que pode resultar em maior pressão sobre os preços da commodity Então, portanto, a soja avançando gradativamente Na sua plantação nesse período de vazio sanitário encerrado Olha, de acordo com a análise do boletim de conjuntura agropecuária do Deral A Secretaria do Estado de Agricultura de Abastecimento A expectativa para a safra de feijão no Brasil É de um leve aumento na produção O que deve passar de 3,26 para 3,8 milhões de toneladas Isso de acordo com dados preliminares da Conab Esse crescimento está atrelado a um aumento de 1,2% na área plantada Que deve subir de 2,857 milhões para 2,891 milhões de hectares O Paraná desempenha um papel fundamental nesse cenário Com um incremento superior a 23 mil hectares na primeira safra Representando mais da metade do aumento esperado para o Brasil No entanto, a Conab também prevê uma redução de 1,4% na área destinada à segunda safra Embora não haja dados específicos sobre os estados E a entidade aponta que o Paraná deve influenciar essa diminuição Já o plantio da segunda safra, que ocorre majoritariamente no primeiro trimestre de 2025 Poderá ser afetado pelos resultados da primeira safra Que já está 16% plantada e deve ser colhida em grande parte até janeiro do ano que vem As chuvas registradas na semana passada são favoráveis Reforçando a expectativa de um volume de 251 mil toneladas Contudo, mais chuvas serão necessárias para garantir esse potencial Especialmente considerando a possibilidade da formação do fenômeno Laninha No que diz respeito aos preços, novas altas foram observadas Atacadistas oferecendo em média R$ 320,99 por saca de feijão preto Um aumento de 10% em relação ao final de agosto Aponta como dados positivos O feijão carioca valorizou subindo 6% e alcançando R$ 198,62 a saca Os preços mais altos, especialmente no feijão preto Podem incentivar uma revisão na intenção de plantio Levando os patamares além dos 131 mil hectares projetados anteriormente E de acordo com a análise do boletim de conjuntura da DERAL De acordo com as chuvas registradas também no final da semana passada Proporcionaram um leve avanço no plantio de soja Que atingiu mais de 30 mil hectares Representando, então, portanto, esse aumento significativo E a gente traz também informação de que o governo do estado Vai repassar R$ 7,8 milhões de reais Para a APROSOJA, aqui de Mato Grosso do Sul Para analisar ou instalar 19 estações meteorológicas Que vão dar números mais exatos em relação às possibilidades de chuvas Os termos do convênio foram publicados no Diário Oficial aqui do estado Os recursos são do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja Conforme detalhado no plano de trabalho Serão 12 estações meteorológicas a serem instaladas Os municípios de Alcinópolis, Aquidauana, Amambai, Naurilândia, Água Clara, Inocência, Figueirão Naviraí, Nioaque, Ribas do Rio Pardo, Paraíso das Águas e Corguinho Além disso, outras sete estações serão instaladas na Planície Pantaneira Regiões conhecidas como Rio Paraguai, Nabilec, Iacolândia, Abobral, Cáceres e Paiaguás A instalação vai garantir produção de informações consistentes e precisas da meteorologia Que possibilitem estruturar análises técnicas e difusão de pesquisas de interesse científico, técnico e econômico O que será essencial para a tomada de decisões no que diz respeito à preservação do meio ambiente E ao desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul passará a ter em breve 61 estações meteorológicas Instalações em todos os pontos fazendo cobertura completa do território sul-mato-grossense Wilton Pneus O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Desta forma, estamos encerrando o nosso programa Grande FM Rural de hoje Obrigado a cada um de vocês pela audiência Por estar nos acompanhando, as informações do setor agro de maneira geral Marcamos um novo encontro, se Deus quiser, amanhã E mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural Forte abraço a todos, até o nosso próximo programa Tchau, tchau, tchau Tchau.